Abertura Por cima, cara, por cima Amarelou, tiozinho Ah, ainda não acabou Mais peso Ah, eu não sei, cara, já está com 50 toneladas Manda ver então, cara, o Megas aguenta É, na categoria Zrigdum Lascou Abertura Estabilizador fotônico Cara, eu disse que o Megas não ia aguentar Morando aqui nesta cidade Enfrentamos muitos delinquentes Em alta velocidade No carro robô gigante Eu me amarro robô gigante Nós lutamos robô gigante Todos Robô gigantes As gatas Também Robô gigantes Demais Mega XLR Ferro velho Danificado Você quebrou o estabilizador fotônico? Ah, não Eu só... É o quê? Cara, sem o estabilizador fotônico O Megas vai explodir Destruindo tudo em um raio de 160 quilômetros Versão Brasileira Som de Veracruz Estúdios Rio de Janeiro Fábrica de bacon gorducho Ai, meu Deus Ah, legal Na moral Eu vou consertar Não dá pra consertar Precisa ser substituído E como é que eu vou conseguir substituir uma peça do futuro? Será que os molhões com os tem? São do futuro também, né? De repente tem Mas tentar roubar os Gloft pode ser pouco inteligente Ei, cara E aquele lugar que a gente achou há umas semanas? Aqueles caras são demais! Esse lugar não O planeta lixo Ah, é Planeta lixo? Um planeta de lixo? Vocês encontraram um ferro velho e não me contaram nada? Vem pra mim? Por que a gente contaria? É lixo Um ferro velho intergaláctico pode ter estabilizadores que podemos modificar pra usar no Megas Então tá então Rock and roll! Deixa eu só pegar um forra-bocha Um pastelzinho, um caldinho de cana Ei! Vão precisar de uma pessoa experiente pra encontrar o estampador fotográfico O estabilizador fotônico? Ah, é É Isso também Adoro essas coisas Ei Talvez eu ache até um robô gigante pra mim Mamãe, mamãe, mãe! 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 Acho que o nome vai ser Darlene Lênin. Posso ir à frente? Deixe-me, desta vez. Vou à frente. Falei primeiro. Perdeu. Ele falou primeiro. Parece que vamos nós dois atrás, Ruiva. Atenção. É, parece um lugar estável. Vamos ver se podemos respirar na atmosfera. O cheiro é melhor que o quarto do Jaime. Caramba, por que não é uma gatinha gigante que ataca a gente? É sempre um monstro nojento. Deixa eu acabar com a alegria dele. Não, o núcleo vai superar aquecer o seu lugar. Estabilizador fotônico, temperatura ok. Temperatura ruim. Estamos superaquecendo. Calma, filha. Já cuidei de tudo. Viu só? É só a gente ir no sapatinho. Eu espero que o Fred não tenha assustado vocês. Ele se empolga às vezes, mas ele é um doce. Ah, é? Concordo com sua pessoa. Meu nome é Varsen. Os meus amigos me chamam de Varsen. Ih, mas que robô legal. Eu posso fazer alguma coisa bem útil dele. Querem vender? Na verdade, estamos procurando uma coisa tipo um estabilizador fotônico. Você tem alguma coisa parecida aí? Talvez sim. Venham. E aí, God. O sujeito é mais esquisito do que você. Nem fala. Ei, espera aí. Aqui aparecem formas de vida de todo o universo. Nossa operação é muito grande. Sabe se alguma coisa daqui veio do futuro? Tipo, uns mil anos, mais ou menos? Eu acho que tem o que vocês querem. Mas não sei de onde vem ou de quando vem, nem mesmo onde está, para ser sincero. Então, vocês vão ter que sujar as mãos. E procurar. Já vi que isso vai levar séculos. A gente devia se separar. Assim dá para procurar em mais lugares. Ótimo. Para onde a gente vai, ruiva? Você vai com o Jaime. Ah, caramba. Por que eu não posso ficar no robô onde é seguro? Está falando do robô que vai virar uma bomba nuclear? Vem, God. Vamos procurar. Tomara que não tenha nenhuma minhoca gigante. Vai ficar tudo bem. Eu vou prender o Fred. Olhem por onde andam. O terreno é meio traiçoeiro. Aderuto! Vamos começar. Vamos ver o que temos aqui. Portal do Tempo localizado. Finalmente! Um Portal do Tempo! Afinal, posso terminar minha maior criação! Aí, reparou nos olhos do tal do Varsen? Um olha para o norte e o outro olha para o sul. Parece meio útil. Cara, vê se procura, tá? Mas dá para achar mesmo? A energia fotônica deixa uma assinatura residual que dura milênios. Localizando o estabilizador fotônico. Se houver alguma coisa de útil aqui, vamos encontrar. Mas o que é que nós estamos procurando mesmo? Estabilizador fotônico. E como é que é isso? Eu não sei. Você é o perito... Estabilizador fotônico? Estabilizador fotônico? Estabilizador fotônico. Agora, eu vou achar um robô para mim. Ah, foi você? Eu acho que não. Estabilizador fotônico. Aí, ó. Como é que a gente vai pagar essas peças para o Cruz Credo? Eu não peguei din-din com a minha mãe. A gente pode arrancar o estabilizador do Gold. Primeiro, vamos impedir que o Megas exploda. Depois, pensamos nisso. Por que vocês me arrastaram para cá? Como se eu não tivesse mais nada para fazer do que ser morto por uma horda de robôs zumbis. Tipo o quê? Eu vou pensar em alguma coisa. Corre! Estabilizador fotônico não encontrado. Não tem nada aqui para a gente. E agora? Para onde a gente vai? Me desculpem. Eu queria acertar mesmo. Não vou errar na próxima. É só isso, Siri. Cara, toma cuidado. Com o Portal do Tempo do seu robô, serei uma força invencível atacando planetas em todo o universo. Então posso viajar no tempo e fazer tudo de novo. Minha coleção será lendária. E nem dois de cada objeto. E nem dois de cada objeto. É? Mas o nosso Portal do Tempo é inútil, Varsen. A unidade de controle não tem mais conserto. Graças a você. Ai, caramba. Já pedi desculpa. Tudo bem. Eu conserto qualquer coisa. Ah, é? Então, Thor, conserta isso aqui. Cara! Não luta com ele. Nós temos que manter o núcleo estável. Oh! Não. Ah! Ah! Carlinhos, atrás de nós! Maravilha! Vamos! Vamos! Vamos achar a peça e dar o fora daqui. Cara, a gente tem companhia. O que é aquilo? Continua e pegue o cara. Eu vou tentar distrair eles. Ei, aqui! Ei! Oi! Vou precisar de outro plano. Derrubem ele e levem para um laboratório para extração. Eu vou começar o processo. Cadê o Goat? Sei lá. Vamos embora daqui. Não podemos enfrentá-los. Tu não tá me dando muita opção não, ô Ruivinha. Explodirmos se lutarmos e vão acabar com a gente se não lutarmos. Então vamos explodir! Quanto tempo ainda resta? Muito pouco tempo. Consegui captar a peça que precisamos. Ela está vindo em nossa direção. Desconhecido. Tá beleza. Né não? E lascou-me. Vejam minha obra-prima. O Franken! E qual é, meu tio? Já vi coisa melhor no desenho dos Transformers. Cara, aquela coisa tem um estabilizador que podemos usar. Agora entregue o Portal do Tempo ou acabo com vocês! Não vem, não! Frank empada! É o seguinte, ele não fala por mim, não. Não importa. Eu ia mesmo acabar com você. Não, não, não. Não, não, não. É, não, não. Agora, vamos pegar este Portal do Tempo. Então, eu vou dar uma olhada e ver o que posso achar. Oh, Bobão! Acha que só você sabe construir uma pilha de lixo? Bom, dá uma olhadinha no poder de fogo de... Darlene! Gol! 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 Ora, é demais! Gostou, é? Tem mais aqui pra ti. Mais aqui. Aquele era o único estabilizador que existia aqui. Provavelmente o único no universo. Ah! Me dá o portal do tempo. Se esconde! Eu mandei se esconder. Me distraí! Chegou ao limite. Espere um pouquinho. Você vai fazer o quê? Aguarde e confie. Aviso. Tempo estimado para explodir. Ah, não. Estabilizador fotônico estabilizado. O quê? O quê? Como? Nós... Está no esquema. Ótimo. Vamos embora daqui. Não mesmo! Esse sujeitinho mandou uma minhoca gigante pra cima de mim. Perseguiu meus amigos com robôs zumbis. E me fez quebrar um estabilizador fotônico perfeitinho. Eu vou dar um jeito em você, mecânico de fundo de quintal. Farofiro! Picaneta! É assim que a gente detonou os palhaços na minha área. Vem cá. Se a gente está com estabilizador, o que está estabilizando aquilo? Bem pensado. Mas... Cadê o Goat? Oh! Espera aí. Mas e a... Dole... Ainda não escapamos. A gente vai conseguir, cara. Quase lá! Estou quase lá! Eu posso consertar. Tchauzinho, Darlene. Está em um lugar mais feliz. Ainda não entendi. Como consertou o estabilizador? Aí, na dúvida ruiva. Fita nele! E você disse que não tinha conserto. Né? Hein? É primitivo. Mas é uma incrível tecnologia. Não. Eu não quero um robô pra mim. Se parecem demais com as mulheres. Não dá pra controlar. São muito estáveis. E a manutenção é cara. Então... Algum plano pra hoje? Aí, Goat. Está confortável aí atrás? Na dúvida, fita nele. Sacou? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ainda... O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL